Eu criei ele, eu se preocupei com ele, foi doido sem dormir, pra acabar desse jeito, pra acabar com a pessoa se debochando da minha cara, a gente se debochando da minha cara, como meu filho fosse uma formiga, uma formiga, não se matou uma formiga, não se matou, meu filho tem uma história, meu filho tem uma vida, meu filho tem uma família. Você sabe quem é essa mulher? Essa daqui é a mãe do Carlinhos. Aí você deve se perguntar, mas que Carlinhos? Não conheço nenhum Carlinhos. É porque a mídia brasileira tenta ao máximo escamotear esse caso aqui, no máximo uma noticiazinha de rodapé. Esse aqui é o retrato da mais absoluta injustiça e de como o brasileiro, que é honesto, paga seus impostos, que tenta só sobreviver nesse país aqui, é tratado. Esse aqui é o mais absoluto exemplo do descaso do governo, do descaso da justiça, do descaso da saúde pública brasileira, quando você é pobre. E estamos lá, um presidente que diz, eu sou aquele que vai fazer com que o pobre coma picanha. houve mais preocupação com a Janja, a mulher do Lula, o qual o filho dele chama de puta, o filho do Lula chama a mulher dele de puta, houve mais preocupação da Janja com o cavalo em cima de um telhado, do que com a família do Carlinhos. Você se lembra desse caso? O Carlos Teixeira tinha 13 anos de idade, ele já sofria bullying na escola já há muito tempo. Não adiantou reclamar para os pais, não adiantou reclamar para os professores, não adiantou reclamar para os diretores, não adiantou nada. Já sofria bullying há muito tempo. Um dia, ele estava com um pirulitinho, comprou um pirulitinho e estava com ele, aí o moleque pegou e tirou da mão. Ele falou, já chega, abaixa desse esculacho que eu passo aqui todos os dias. Pegou de volta. O que aconteceu depois? Uma turba de moleques decidiu simplesmente levar o garoto no banheiro e espancá-lo até a morte. Começaram a pisar na coluna dele sem parar, até que ele chega em casa com muitas dores. Os pais levam então ao sistema de saúde brasileiro. E como você sabe, quem não tem recurso no Brasil morre. Chegou lá no atendimento da saúde, falou, é, volta para casa, toma um dorflexo, uma bezetacil. O garoto voltou de novo, volta para casa, toma um dorflexo, no máximo aqui uma bezetacil. O garoto morreu. E hoje essa família vive o maior pesadelo, a maior desgraça que você pode imaginar. Foi algum psicólogo na casa dela oferecer ajuda, alguma coisa do tipo? Não, nem isso aconteceu. E o que eles recebem hoje? Absolutamente nada do governo, absolutamente nada do Estado. E recebem ameaças de morte todos os dias, xingamentos e mortes todos os dias. É assim que a família é tratada. O Fernandinho Beira Mar está sendo mais bem tratado do que essa família aqui. Sem perspectiva nenhuma de justiça, essa mãe que foi completamente abandonada pela saúde, pela justiça e pelo governo brasileiro, faz um apelo desesperado para que pelo menos ouçam a voz dela. É o grito daqueles que são silenciados todos os dias no nosso país. E eu convido você hoje a conhecer a história dessa mãe, o desabafo dessa mãe. E poder, já que a saúde brasileira não faz nada, o governo brasileiro não faz nada, a justiça brasileira não faz nada, pelo menos oferecer solidariedade a essa pessoa nesse momento agora. Então eu quero que vocês ouçam aqui junto comigo, tá bom? É muito importante. O caso do Carlinhos, ele está sendo escamoteado, ele está sendo escondido. Meus inscritos entraram em contato comigo e falam você precisa falar disso no seu canal. Porque ninguém mais fala. Para a mídia, para aqueles que detêm o poder no nosso país, é importante jogar esse caso para debaixo do tapete. É importante não falar que o nosso sistema de educação está completamente falido. Completamente falido. É um sistema de educação onde o aluno chega na sala de aula e pode meter uma faca na cara do professor e o professor não pode fazer absolutamente nada. Eu sou a Michele, mãe do Carlinhos, agredido na escola. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com quantos anos, com qual idade está liberado matar? Porque mataram o meu filho com 11, com 12, com 13, com 14. Pode humilhar, pode perseguir, pode matar, está liberado. O Brasil é um país que pode fazer tudo. Menor de idade pode fazer tudo. Porque ninguém foi preso, os que foram presos foram soltos. Ninguém veio aqui na minha porta, me dar uma assistência psicológica, social, nada. Mas foram na porta deles. Isso é esculacho, né, cara? Isso é esculacho. De uma família dessas recebendo ameaça de morte até hoje. E tem um monte de canalha que, para tentar ganhar like, view, inscrito com esse tipo de caso, começa a forjar. Não, foi esse daqui que fez, né? Que é responsável. E divulgar foto de criança, de adolescente. Caramba, essa galera realmente não tem vergonha. Se você quer mudar uma situação como essa, ela começa com a pressão política. E depois da pressão política feita em cima dos representantes, estes representantes, então fazem uma pressão para as autoridades policiais e judiciárias, para que exista uma solução, para que exista um sentimento de justiça na população. Porque nós vivemos no mais absoluto, no mais absoluto abandono. Essa é a palavra. O brasileiro é abandonado. Pagamos impostos de Suíça e recebemos serviços de Serra Leoa. Então, tem auxílio psicológico para aqueles que mataram o filho dela. Tem tudo. psicólogo, psiquiatra, sessão de terapia, vamos nadar com os golfinhos, acariciar a crina nos cavalos. Para quem sofreu, tem nada. Tem nada. Quer dizer que eles podem matar o meu filho? Meu filho tinha acabado de fazer 13 anos. 13 anos. Eles mataram o meu filho. Depois que eu vi essa audiência pública, o delegado deixou bem claro que nada vai acontecer. Que nada vai acontecer. Quer dizer, os pais não são responsabilizados mas as diretoras, diretoras, subdiretor, professores que viram ganhar o quê? Ganharam o prêmio, ganharam a transferência para a autoescola. É isso mesmo? Eles destroem uma família inteira, destroem a minha vida, destroem a vida do meu filho. E eu cuidei a vida toda. A vida toda do meu filho. Matam o meu filho e ficam por isso mesmo. Eu nunca dei trabalho para a justiça. Nunca dei trabalho para a justiça. Eu nunca dei gastos para a justiça. o dia que eu preciso dela, ela ri da minha cara. Ela ri da minha cara. Abandono absoluto. Nós vivemos no mais absoluto abandono. E espere você não pagar a conta de luz para ver o que acontece. A conta de água para ver o que acontece. Falando que ninguém, ninguém vai sofrer nada. não vai sofrer nada. Apagaram a imagem do meu filho. Quando o meu filho foi agredido na coluna, pularam em cima da coluna dele porque é tudo, é uma coisa só. Porque o mesmo grupo que bateu no meu filho naquele vídeo primeiro que foi divulgado, essas crianças são as mesmas. É um grupo só que perseguia todas as crianças. Perseguiram o meu filho até matar ele. Agora, o secretário de São Paulo, ele mesmo investigou e ele mesmo se inocentou. O Estado mesmo investigou, o próprio Estado é isso mesmo que eu entendi? E são inocentes? O vídeo sumiu. Cadê o vídeo que bateu no meu filho? porque no primeiro dia meu marido foi lá na escola pedi para a diretora e ela não quis mostrar. Ela apagou o vídeo, é isso? Ela apagou o vídeo? Quer dizer que a vida do meu filho não vale nada. Meu filho foi humilhado na escola e a vida do meu filho não vale nada. Ninguém, ninguém vai ser responsabilizado. O hospital, os médicos não vão ser criminalizados. seis dias eu fui no médico com o meu filho. Seis dias. Meu filho com a coluna deformada, ninguém tomou atitude e nada. E nada. Olhava para a cara do meu filho e ninguém socorreu o meu filho. Seis vezes no hospital de Praia Grande. Seis vezes. E ainda os deputados, os vereadores de Praia Grande votaram contra a investigação dos médicos é isso? E vai ficar por isso mesmo? Alguém matou meu filho. Alguém espantou. Isso aqui é uma brincadeira, cara. Isso aqui é uma brincadeira. E sabe qual é a grande luta que eles estão fazendo? Para qual político eles vão mais passar pano? A preocupação é se dá para tirar holofote, viu e like o cavalo que subiu no telhado. Isso aqui não dá viu. Isso aqui não dá like. Isso aqui não dá engajamento. Isso aqui mostra o quão podre é o nosso país. Que criminaliza inocentes. A criminosa aqui quem está pagando a pena é essa mãe. Inocenta bandidos. Os bandidos estão todos soltos. Quem foi negligente, quem nunca fez nada, quem sumiu com vídeo, quem não... Não é todo tem problema nenhum. pai de aluno, diretor, está tudo sossegado. Criminosa ela aqui, que teve o filho morto. Meu filho, quem foi? Quem vai ser responsabilizado? Cadê a professora? Cadê a diretora? Quem escondeu tudo? Cadê? Está lá em outra escola como se nada tivesse acontecido? E esses pais que ameaçaram, que ameaçaram a minha família, que ameaçaram a minha família, vai ficar por isso mesmo? Ainda recebe ameaça de morte, ainda recebe ameaça de morte, tá? É isso? A justiça do Brasil é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Meu filho ficou seis dias sofrendo, nenhum médico teve piedade do meu filho. se um médico não tem piedade de uma criança, ele vai ter piedade do quê? De quem? De quem? De quem? A minha vida foi destruída, destruída. A minha casa está abandonada porque a gente não consegue entrar e lembrar do sofrimento que o meu filho passou ali. e vai ficar por isso mesmo? O vídeo é apagado, o laudo nunca é pronto, isso se não for falsificado. Porque penamonia deixa... Penamonia, eu quero que algum médico responda aí. Se penamonia deixa a coluna da criança torta, ou com penamonia, deixa a criança deformada, porque meu filho estava deformado. A coluna do meu filho estava deformada. É assim? Meu filho dormia sentado seis dias, ele ficou dormindo sentado. Sentado. Eu levantava ele, eu dava banho nele. eu carregava ele e todos os médicos via, porque meu filho não conseguia andar sozinho. Eu arrastando ele e vai ficar por isso mesmo? A Praia Grande não vai fazer nada, porque foi uma notícia nacional. E o que vai acontecer? o que vai acontecer? Porque o delegado falou que não vai acontecer nada, foi bem claro. Não vai acontecer nada. A morte do meu filho, meu filho morreu, vai ficar por isso mesmo? É isso? Quem tem sangue nas mãos do meu filho não vai pagar em nada? Nada? Eu quero que as pessoas, eu quero que alguém me ajude. Eu quero que alguém me ajude. Alguém que seja famoso, alguém que tenha influência, alguém que divulgue esse vídeo. Divulgue esse vídeo. Porque ninguém, porque hoje é o meu filho. Assim como eu via na televisão, via na televisão mães chorando por causa dos seus filhos. Agora sou eu. E amanhã pode ser vocês. Eu peço ajuda, eu peço ajuda de alguém que possa me ajudar. Pra isso não ficar no esquecimento. porque a vida do meu filho, eu tive ele. Eu criei ele, eu se preocupei com ele. Foi tudo sem dormir pra acabar desse jeito. Pra acabar com a pessoa se pochando da minha cara. A gente se pochando da minha cara. Como meu filho fosse uma formiga. Uma formiga, não se matou uma formiga, não se matou. Meu filho tem uma história, meu filho tem uma vida, meu filho tem uma família. Eu quero que alguém seja responsabilizado. Eu quero investigação contra os médicos. Eu quero que essas pessoas da escola que trabalhavam na escola sejam responsabilizadas. Por que não foi só meu filho? Tem várias crianças falando que foram espancadas pelas mesmas crianças. Pelas mesmas crianças. elas foram espancadas. E vai ficar assim. O menor de idade pode tirar a vida de qualquer um de qualquer um e não acontecer nada. Eu peço a ajuda de todos. É o seguinte, pessoal. Isso aqui é o grito sem voz. É o grito silencioso que o brasileiro dá todos os dias, 24 horas e que ninguém ouve. nós só servimos para ser gado e irmos direto para o abate. Enquanto criminosos são louvados e acariciados, aqueles que tentam viver a sua vida honestamente, que pagam seus impostos, que tentam sobreviver em um país de tanta injustiça e de tantas mazelas, esses são massacrados. Massacrados. Enquanto políticos lutam pelos seus likes, pelas suas mitadas, pelas suas lacradas nas redes sociais, venha calhar varrer esse tipo de caso para debaixo do tapete. Você pode ir no Instagram dessa mãe, agora mesmo, eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E se você não conseguir ajudar de forma nenhuma, que você possa pelo menos dar uma palavra de auxílio, de caridade, porque caridade é compartilhar do amor ao próximo, certo? E eu vou entrar em contato, vou tentar ver no que que eu consigo aconselhar, no que que eu consigo auxiliar esta família, e nós não vamos esquecer. Este caso nós não vamos esquecer, porque aqui nós temos aquilo que é mais emblemático do quão falido é o nosso país, em justiça, em governo, em saúde, em segurança pública, em tudo, em educação, em tudo. Este caso reúne e é emblemático porque ele demonstra o quão falido é o nosso país, em todas as esferas, em todos os sentidos, em todas as instituições que deveriam zelar pelo bem-estar do cidadão brasileiro. Acompanhe essa mãe, eu vou deixar o Instagram dela, comentário fixado na descrição. de som.